A Fundação de Economia e Estatística elaborou um estudo para entender o perfil da mãe gaúcha. Os dados ajudam a refletir sobre as condições das mulheres com filhos no mercado de trabalho. No estudo, 71% das mulheres gaúchas com mais de 15 anos são mães. Letícia, de 21 anos, tem duas filhas. Depois que ganhou a pequena Melissa, ela diz não encontrar mais tempo para concluir o ensino fundamental, nem trabalhar fora. Eu engravidei da primeira, que eu descobri com duas semanas. Depois veio a Mel, mas pretendo voltar, voltar a estudar, voltar a ter a rotina, voltar a trabalhar. Tudo está tranquilo, só é difícil por ter que cuidar das duas sozinhas. O levantamento da FEE, baseado em dados do IBGE e do Ministério da Saúde, aponta causas para as mulheres mães ganharem menos no mercado de trabalho. Quem tem filho ganha, em média, R$ 1.279. O rendimento médio da trabalhadora sem filho é maior, R$ 1.548. Mulheres que são mães, em geral, têm menor probabilidade de completar ensino superior, têm melhor escolaridade em geral, trabalham mais em casa, em compensação, se dedicam menos à jornada de trabalho, se dedicam menos a trabalho fora de casa, e isso acaba se refletindo negativamente, é claro, no salário delas. Obrigado. 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 Obrigado.